Graça e paz amados! Estamos aí pra mais um vídeo e você está no meu, no seu, nosso ponte teológico. E você que não é inscrito, olha, vou dar dois segundos pra você se inscrever lá. Um, dois. Foi? Ativou os sininhos? Deu like? Comente aí pra você ajudar o canal do seu amigo, do seu irmão, a pasto Anderson, amém? Queridos, olha só o que eu acabei de receber agora. Um. Vou fazer esse um. É o chamado um. Um. Unboxing. A gente gosta de usar inglês, né? Ó, desses livros aqui da editora chamada Livros de Escatologia. Olha, vou tirar aqui e mostrar aqui que é só pra vocês que eu acabei de receber. O correio tem uns 20 minutos. Passou aqui. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vou mostrar pra você os livros que eu acabei de receber. E eu disse pra você que eu vou fazer um livro falando de cada livro, ok? Individualmente. Então, um pouco rápido. Vamos lá. Olha só, livro de Escatologia. Thomas Ice. Acabei de receber agora, olha. Jesus e o Fim dos Tempos. Uma interpretação de Mateus 24, 25. Ok? Perfeito. Outro livro aqui, ó. Como a Democracia Elegerá o Anticristo. Livraço. Vou fazer aqui. Tava ansioso pra ler este livro. Perfeito. De Arno Froese. Froese. Ok? Outro livro aqui que chegou. Teorias Conspiratórias da Bíblia. É um livreto, né? Bem fininho. Vou ler isso aí em 10 minutos. Ok? Outro livro que chegou aqui. O Anticristo e o Seu Reino. Sei que gosta de escatologia aí. Obviamente, são livros aí na visão pré-tribulacionista. Ok? Esses autores aí. Apocalipse de Jesus Cristo. Volume único de Wim Malgo. Olha. A capinha dura. Olha. Comentário de Apocalipse. Perfeito. Eu vou estar fazendo. Só estou mostrando aqui o que chegou pra mim aqui agora. Olha. Bacana. Tem mais? Tem sim, ó. Guia fácil para entender as profecias da Bíblia. Tudo sobre os textos proféticos reunidos e organizados de maneira simples e acessível. Olha. Diamond Duke e Larry Richard. Esse aqui é da Thomas Nelson, tá? Não é da Editora Chamada, não. Vamos estar fazendo também um vídeo desses livros. Panorama Bíblico. Uma Viagem para a História do Homem Visualizando o Plano Divino da Salvação. As Sete Dispensações. Pra você que é dispensacionalista, como eu, respeito você que é aliancista, mas me encantei desde minha tenra mocidade por esta visão. Ok? Sete Dispensações. Outro livro que chegou também. Dispensacionalismo. Crenças Essenciais e Mitos Comuns. Perfeito? De Michael Vlach. Ok? Olha, que mais? A Cronologia do Fim dos Tempos. Uma editora chamada Uma Visão Geral da Profecia Bíblica. Então, você que segue a visão futurista, pré-tribulacionista, milenista, literal, a Cronologia do Fim dos Tempos. E você também que tem outra visão, a visão reformada, que não crê e não ensina isto. Mas seria interessante você também entender, compreender a visão mais profundamente que você se opõe. Mais outra aqui. O Reino Messiânico. São livretos baratinhos, né? Reino Messiânico e as Nações Israel e a Igreja de Seu Almeida. Ok? Esse é brasileiro, esse é autor. São livrinhos para a gente, de escatologia, para a gente se aprimorar. Outro livro também interessante, de Thomas Ice, que é também fera aí, na interpretação pré-tribulacionista. Ok? A Batalha de Gog e Magog, uma interpretação de Zekiel 38 e 39. Thomas Ice. Você que nunca viu esse autor, tá ele aqui, ó. Editora chamada. Muito legal. Ok? E, por último, olha só, irmão. Vem até uma máscara da editora de brinde, né? Vamos abrir aqui. Tem mais um livro aqui, mas vou te mostrar aqui a máscara, ó. Ó. Não sai de casa sem usar máscara. Olha que máscara interessante. Tem o símbolo, ó. É, tem gente que tá fazendo aí, personalizado, com o nome da igreja. Virou moda isso, né? Vamos lá. Esse aqui também, eu tava ansioso pra ler, ó. Da editora chamada Apostasia Vindor. Olha. De Mark Hitchcock e Jeff Kingley. Apostasia expondo a sabotagem interna do cristianismo. Olha. Estamos prestes a ver uma grande apostasia na igreja. Tá aí. Doze livros. Se inbox aí pra... Vou estar fazendo aí vídeos. Não de todos, mas a maioria, mas individualmente. Pra comentar aí. Você que gosta de escatologia, ok? Você gosta de estudar sobre esses assuntos, o anticristo, o período milênio. Esse aqui, ó. Esse aqui eu tô ansioso pra ler. Como a democracia vai eleger o anticristo? Uma política vai estritamente estar associada à aparição do anticristo. Jesus e o fim dos tempos. Tá aí fazendo esse inbox. Acabou de chegar pra mim. Veio também até esta máscara. Meu Deus do céu. Mas é isso, varões. Varões de Deus. Vamos aí. Mostrando esse inbox. Depois a gente faz aí um vídeo. Vai fazendo um vídeo individual pra cada um. Amém? Deus abençoe. E até a próxima. Tchau. Tchau.